Gente, no Burgrim, na chuva... Ah, mas acho que não vai chover, não. Uma volta só, 20 quilômetros. Bora, gente. Eu acho que a primeira curva... Meu Deus. Vai dar ruim na primeira curva. Olha, eu escutei a porrada lá, ó. Muka, por que o seu piloto parece o predador? Ah, não sei, não. Porque o Muka é destruidor. Ah, a roupa do... Não, hein. Não sei, não. Esse é... Como é que... Que carro é esse, meu irmão? Esse carro é bom, né? É aquela Mercedes 190E, né? Opa, cuidado. É uma Mercedes... Ih, olha lá, lá morreu os dois. Eita. Nossa, o modo online aqui tá... Tá tenso, viu? E esse Viper aí, velho? Podia ter pego um Viper também, hein? Ah, é o Knight que tá de Viper. O Cross tá em terceiro. Vai dar só Brasil na... No pod, por enquanto, né? Segura. Segura. Eita. Eu tenho que comprar uma placa de vídeo logo, que tá chegando o Fórmula 1, velho. E o pessoal já tá cobrando conteúdo. Eu acho que só vai ficar nublado. Não vai chover, não. Essa Ferrari aqui eu peguei ela, porque... Essa sala que eu tô aqui... Só tem Ferrari e Ford GT40. Pessoal aqui não tá de brincadeira, não. Essa pista aqui não tem espaço, mano. Bora. Três segundos de vantagem não é nada. Nossa, eu não tô enxergando 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 nada. Opa. Vamos lá. Vamos lá. 7 segundos de vantagem. O clima abriu. 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 O clima abriu.